BOLA! Boa, boa, boa! A produção entre Prefeitura e João da Lepoca, em primeira volta. Por estar em brasileiro. Após o que é isso? A polícia não é um segundo. Por estar em torno de Rua. Por estar em torno de Rua. Tão de Rua. Ai, ai, ai. Vem! 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 Só de Rua. Vem! 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 Continua! Continua Toto! Continua Toto! Continua Toto! Continua Toto! Ex-piplos! Muito obrigado! Muito obrigado! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Um abraço! 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 Calde! Segundo! Ele defende-se muito, muito bem de toda esta prova faz os ataques e conseguimos fazer o lugar assim e as suas mais gostas! Eu vou limpar a receita! Eu estou sério! Eu amo ser! Não vou desistir! Não vou desistir! Espera lá! Um abraço! 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 Obrigado. Obrigado. Obrigado.